Não foi o facto de ser a Rússia a presidir o Conselho de Segurança da ONU que impediu o secretário-geral de expor frontalmente a devastação que Moscou vos está a causar. O embate decorreu em plena sessão do Conselho com António Guterres a apontar com bastante clareza quem está a violar o direito internacional. O embate decorreu em plena sessão do Conselho de Segurança da ONU que impediu o conflito e desvastação do país e do seu povo e adicionando a deslocação globale econômica, que provocada pela pandemia da Covid-19. Nós, de novo, como na década da Guerra Mundial, chegamos ao опасo, e talvez ainda mais. A situação aumenta a falta de confiança e confiança na multidão, quando a agressão financeira e econômica do Brasil desvastou a globalização, quando os Estados Unidos e os Estados Unidos que desvastam de diplomática e necessitam de avançar no campo de guerra. Tudo isso está em escala da ONU, criado para desvastar os ужасos da guerra. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, pediu diretamente a Sergei Lavrov a libertação de norte-americanos detidos na Rússia, incluindo o jornalista Evan Gershkovich. Os melhores tentados para evitar qualquer repetição... ... ... ... ...